Fala galera, beleza? Rafs aqui novamente. E bom rapaziada, nesse vídeo daqui eu vou fazer aqui a última parte, né? Desse vídeo aí de pegando todas as raças V3 aí no jogo. Como pegar, né? Cada raça V3 aqui no jogo. E nesse vídeo que eu vou falar da raça Cyborg e da raça Gol, rapaziada. Então vem comigo, já deixa o seu like aí, um fortalecimento aí baratinho pra nós, rapaziada. Que não custa nada pra vocês e a Jardim falou pra nós. No mais, rapaziada, vamos logo pro vídeo que esse vídeo aqui tá topíssimo. Vambora! Então rapaziada, agora passando pras raças, depois de terminar essas raças bem mais safes aqui, que você consegue pegar tranquilo, girando ali, roletando por 3 mil fragmentos. Você começa agora, rapaziada, pra raça Gol. Essa raça Gol aqui que eu tô usando agora, ela é uma das melhores raças aqui do jogo, né? Eu acho ela muito boa também. Todas as raças são tudo bem balanceadas, mas tem umas que assim, que é um pouco mais forte que as outras e tal, as que é mais usada e tal. Mas rapaziada, pra pegar a raça Gol, basicamente você tem que ir lá no Ghost Ship. Deixa eu ir lá rapidão, rapaziada. Você vem bem aqui no navio assombrado. E quando você vir no navio assombrado, você vai ter que esperar aqui 3 noites aí, rapaziada. Porque o boss aqui, o Cursed Capitão, vai spawnar aí a cada 3 noites, ele spawna uma vez aqui, né? Ele tem 1,3... não. 1 barra 3 aí de chance de drop, de spawnar, né? Mas a cada vez que ele spawna aí, você vem aqui e mata ele. E 1 hora, depois de você tanto matar ele aí, você vai dropar uma tocha. Que o nome dela é uma tocha infernal, rapaziada. Pegando essa tocha infernal e mais 100 ectoplasma. Bem simples mesmo, você tem que vir bem aqui, ó. Não, não é pra cá mesmo. Você tem que vir bem aqui na cozinha. Você vem aqui na cozinha e conversa com aquele NPCD chamado Experimic, rapaziada. Conversando aqui com o Experimic, você entrega a tocha pra ele, mais 100 ectoplasma. E você consegue ir à sua raça Gol. A raça Gol é bem boa aqui, né? Tipo, e depois que você pega a raça Gol uma vez, aí você não precisa mais pagar nada pra pegar ela. Bem tranquilo mesmo. Ela é uma das raças que vale mais em conta aí, porque você sempre pega ela bem tranquilo. E beleza, rapaziada. Pra evoluir a raça pra V2, é daquele jeito, né? Pegando as flores, indo pra todo lado aí, pegando as flores. Entregando lá pro Alchemist lá. E evoluindo ela pra V2. Agora, rapaziada. Pra evoluir a sua raça aqui da Gol pra V3, você vem aqui e conversa com a Aroi de novo. E ele vai te passar uma missãozinha aí, rapaziada, de matar 5 players nessa partida aqui, nesse server aqui, rapaziada. E bom, é bem tranquilo aí de fazer essa missão. Às vezes tem alguém que te ajuda aí. Se você for bom no PVP, você sai matando alguém aí e tal. Ou você mata 5 pessoas, ou então você mata 5 vezes o mesmo player, rapaziada. É bem tranquilo aí de você pegar essa missão. Ou você chama um amigo aí, ou então pede pra alguém aí no mapa, no próprio mapa, te ajudar. E beleza, rapaziada. É bem assim que você pega a raça V3 aqui da Gol. Aí você volta aqui no Aroi e ele vai te dar a raça Gol aqui V3. Bem tranquilo, você vai ganhar esses chifrões aqui bem pontudos e grandes. E beleza, rapaziada. Quando você evoluir sua raça pra V3, a raça Gol basicamente funciona assim, rapaziada. A cada vez que você dá um dano no inimigo usando aqui Electric Clown, ou então qualquer estilo de luta. Você regenera, rapaziada. Você rouba a vida, né. Basicamente com roubo de vida. Você regenera aí 25% do dano que você causou, rapaziada. Então é o seguinte. Se você causou aí 1000 de dano, você regenera 25%. Então você regenera aí 250 mil... Não, 250 de vida aí, rapaziada. Causando 1000 de vida, 1000 de dano no oponente. É basicamente assim que funciona, né. É um tanto diferente aí, mas é bem tranquilo de entender essa habilidade. E beleza. Quando é em NPC, você regenera bem menos, né. Você regenera 5% em NPC. A cada vez que você dá um dano aqui usando a habilidade. Além disso tudo, rapaziada. Com a habilidade ativa aqui da Gol, né. Você ativa a habilidade aqui. E você ganha 10% de velocidade. 10% de dano em players. E 15% de defesa aí, rapaziada. Por 8 segundos. E a habilidade aqui volta depois de 30 segundos da raça Gol. Bem tranquilo mesmo, rapaziada. O único tenso aqui dessa habilidade aqui, dessa raça, é pegar mesmo, né. Você, ó, aqui, ó. Você repentinamente sente um calafrio. Você vai exatamente lá no navio assombrado, rapaziada. Eita, aí eu enlouqueci. Mas aqui, ó. Você vem aqui no navio assombrado. E vir no navio assombrado, você encontra aquele NPC bem ali, ó. O Cursed Capitão. O Capitão Amaldiçoado. E depois de tanto matar esse Capitão aqui, ele vai te dropar a Tocha Infernal. E a parte mais difícil é essa mesmo, né. De dropar a Tocha Infernal. E pegar os 100 ectoplasma aqui. Tirando isso, é bem tranquilo de pegar a raça Gol. E evoluir ela. Bem tranquilo mesmo. Então, beleza, rapaziada. Vamos passar aqui agora pra última. A última... Como é que fala, rapaziada? A última raça aqui do jogo. A última raça que você consegue pegar aqui no jogo é exatamente a Cyborg. E bom, rapaziada. Pra pegar a raça Cyborg, primeiramente, você precisa ter aí um Fish of Darkness, né. Você tem que encontrar um Fish of Darkness no mapa aí. Pra encontrar o Fish of Darkness é bem tranquilo, né. Não é tão tranquilo não, mas é bem safes. Se você for um cara aí paciente, você consegue pegar um Fish of Darkness de boa. Basicamente, rapaziada. Pra pegar um Fish of Darkness, você tem que ficar 4 horas num server. Ou então, você tem que entrar num server que já tenha 4 horas aí. Decorridas aí ao longo do tempo. E você sai pegando baú pra todo lado aí, rapaziada. Em 1 hora, vai dropar um baú aí. Se o server tiver 4 horas e ninguém tiver pegado, você dropa um Fish of Darkness no baú. Tirando isso, rapaziada. O único jeito aí de pegar o Fish of Darkness é matando o Ciebiche. E pegando no baú aí, depois de 4 horas de server. É bem tranquilo. E bom, rapaziada. Depois que você pegar o Fish of Darkness, você vem exatamente aqui, né. No lugar que tem a Raid Dual. Você sobe aqui. E entra bem aqui nessa cápsula azul aqui, rapaziada. Aí você não equipa nada. E clica no botão verde aqui, ó. Quando você clicar no botão verde, vai aparecer que o Fish of Darkness entrou no sistema e tal. Não sei lá o que. E depois disso, rapaziada. Você tem que conseguir um Core Brain. O Core Brain aqui é basicamente um núcleo cerebral, rapaziada. É um chipzinho. Esse chipzinho você consegue fazer na Raid Dual, né. Você tem 5% de drop aí desse chip. O Core Brain. O núcleo cerebral. E beleza. Você vai ter que matar o Lau aí incontáveis vezes aí, rapaziada. E infernáveis vezes aí. Porque é bem canseiro matar o Lau um tanto de vezes aí. Porque o Lau é chato demais, rapaziada. Mas aí, depois que você derrotar o Lau aí com a Buda. Ou alguma fruta aí muito boa. Ou então usando um estilo de juta bem bacana aí mesmo. Você consegue aí dropar o Core Brain. E depois que você dropar o Core Brain, você volta de novo lá naquela mesma cápsula azul lá. Voltando na cápsula azul, você tem que ir lá. Deixa eu ir lá rapidão. E beleza, rapaziada. Dropando o Core Brain, você tem que descer aqui de novo. E colocar de novo aqui ele como se você tivesse colocado o Fish of Darkness. Você vem aqui e clica aqui no verdinho. E vai abrir essa passagem aqui pra você, rapaziada. Quando você colocar o Core Brain, vai abrir essa passagem. E você desce até lá embaixo, rapaziada. Ele tem essa máquina aqui, ó. Você clica pra interagir. E você compra aqui a raça Cyborg por 2.500 de fragmentos aqui, rapaziada. Bem simples, bem tranquilo mesmo. Eu vou pegar aquela aqui agora. Beleza? Peguei a raça Cyborg. E a raça Cyborg tem essa animação aqui agora, né? De toda uma máscara zona mó louca aqui de Cyborg aqui, rapaziada. É muito doido mesmo. Mas beleza. Depois de você pegar a Cyborg, rapaziada. Você evolui ela aí pra V2. Bem tranquilo. E com as flores. É sempre com as flores você evoluir a raça pra V2. Mas, rapaziada, pra evoluir a raça pra V3. É um pouco mais diferente, né? Evoluir a raça V3 da Cyborg, rapaziada. É a coisa mais fácil do mundo. É a coisa mais tranquila do mundo. Você só tem que vir aqui no seu inventário aqui, ó. Pegar qualquer fruta aleatória aqui. Pode ser a fruta mais ruim que você tem aqui. Tipo a fruta das molas. Você vem aqui no Aroi e entrega pra ele, rapaziada. Depois que você entregar aqui pro Aroi, você fica tranquilão. Porque você libera aí a sua V3 da Cyborg. E bom, rapaziada, a Cyborg aqui é uma das... Se não é ou... Se não é, ela é uma... Eu acho que ela é, sim. Uma das raças mais roubadas aqui desse jogo, rapaziada. Porque ela tem uma passiva muito absurda aqui. A V3 da Cyborg funciona desse jeito assim, rapaziada, ó. Você ganha, tipo, quando você usa a habilidade dela... Tipo, aqui, ó. O núcleo. Você ganha essa hora toda louca aqui que dá um dano absurdo, rapaziada. E bom... Explicando basicamente, você ganha 30% de defesa. E ela cria essa onda de raios aqui, né? Esse núcleo todo explodindo aqui. Que causa dano, rapaziada. Causa 0,65 de dano. A cada 10 níveis que o oponente tem, rapaziada. Então, ela dura aqui 6,5 minutos... 6,5 segundos essa habilidade. E volta depois de 30 segundos. Então, rapaziada, se você tem aí... Você tá lutando aí contra um cara de nível 2.400, por exemplo. Você faz uma conta aí de... 240 vezes 10 aqui. Você faz essa conta. Multiplica por 0,65. E no final, rapaziada, você acaba dando 156 de dano. A cada segundo no oponente, rapaziada. Olha o tanto que isso é absurdo. Se você der 6 segundos aí de dano no oponente. Dando 156 de dano no oponente. Você dá pertinho aí dos 1.200 de dano. Muito dano mesmo, rapaziada. Absurdo. E essa aqui é a raça Ziborgue. Pra pegar a raça Ziborgue também é bem tranquila. A raça mais fácil de pegar é a Ziborgue. Você só tem que entregar uma fruta aí pro... Pro Aroi. Que ele vai te dar aí a raça Ziborgue bem tranquila. E bom, rapaziada. O vídeo basicamente foi esse, né? Se você aí quer despertar suas raças aí. Ou então despertar alguma raça que você tem aí. Você primeiro aqui tem que pegar a raça V1, V2 e V3 aqui, né? E eu expliquei aqui ao longo do vídeo aqui como pegar cada uma dessas raças. Eu espero que tenha sido bem, bem compreendido aí. E bom, rapaziada. O vídeo basicamente foi esse. Muito obrigado aí por sua atenção. Eu peço apenas que você se inscreva no canal. Dá um like no vídeo. E veja aí. Dá uma compartilhada com seus amigos. E muito obrigado aí, rapaziada, por assistir o vídeo até aqui. Eu agradeço demais. No mais, rapaziada. Fiquem com Deus. E eu vou indo nessa. No mais, até um outro vídeo, rapaziada. Valeu!